Após quase três semanas sem porto para atracar, o navio humanitário Ocean Viking chegou esta sexta-feira a Toulon com 230 migrantes a bordo. No porto francês, as autoridades começaram por assistir os passageiros com problemas médicos urgentes. Segue-se um processo de verificação dos pedidos de asilo. Quem vir a entrada em França negada será colocado num centro de detenção administrativa onde terá de aguardar pelo regresso ao país de origem. Esta assunção das responsabilidades é efetuada dentro de um quadro legal preciso, que é o de uma zona de espera. A colocação numa zona de espera aplica-se às pessoas de nacionalidade estrangeira que entram no espaço Schengen sem preencher as condições legais de autorização. As pessoas que são detidas numa zona de espera não são autorizadas a entrar no território nacional, sendo, portanto, obrigadas a permanecer nessa zona de espera sob o controle da polícia fronteiriça. O navio da SOS Mediterrânea, uma organização europeia especializada em resgatar pessoas no mar Mediterrâneo, contribuiu nos últimos dias para o aquecimento do debate sobre migração entre França e Itália, sobretudo depois de Roma ter negado terra firma aos passageiros. 90 mil pessoas, ligeiramente menos, desembarcaram em Itália desde o início deste ano. No âmbito do acordo de realojamento, ao qual aderiram 13 países europeus, espera-se que cerca de 8 mil pessoas sejam realojadas, isto é, menos de 10%. Sabe quantas pessoas foram deslocadas até agora? 117, 38 em França. O governo francês não gostou da resposta de Meloni e já avisou Roma de que haverá repercussões apelando à União Europeia que acione também sanções contra Itália. Além de França, nove outros países, entre os quais Portugal, já se mostraram disponíveis para receber os migrantes do Ocean Viking.